Lições da Bíblia com o Pastor Estina Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de outubro a dezembro estamos estudando o tema Vida, Morte e Eternidade. O assunto da semana é enganos do tempo do fim. E o tópico de hoje é Experiências de Quase-Morte. Ontem estudamos sobre o misticismo que é um dos enganos dos últimos dias. E hoje vamos abordar experiências de quase-morte. Muitas narrativas têm sido apresentadas desde há muito tempo na satânica tentativa de viabilizar uma das maiores mentiras já disseminadas entre nós, a imortalidade natural da alma. Sem me demorar muito, devo dizer que devemos tomar muito cuidado com as narrativas de pessoas que passaram pela experiência de quase-morte. Entretanto, os relatos bíblicos de ressurreição não falam de uma existência consciente enquanto as pessoas ressuscitadas estiveram mortas. Você já parou para perguntar por que a Bíblia não diz uma palavra sequer sobre esse tópico? Ao pesquisar os textos de 1º Reis 17, 22 a 24, 2º Reis 4, 34 a 37, Marcos 5, 41 a 43, Lucas 7, 14 a 17, e João 11, 40 a 44, percebemos a não existência da experiência de quase-morte. Por outro lado, todas as experiências de quase-morte relatadas na literatura moderna são de pessoas consideradas clinicamente mortas, porém, não mortas de fato, em contraste com Lázaro que estava morto havia quatro dias e cujo cadáver estava apodrecendo conforme João 11, 39. Os que ressuscitaram nos tempos bíblicos jamais mencionaram qualquer experiência de vida após a morte, seja no paraíso, no purgatório ou no inferno. Esse é um argumento do silêncio, mas está de pleno acordo com os ensinamentos sobre o estado inconsciente dos mortos. Mas o que dizer das experiências de quase-morte? Se aceitarmos o ensino da inconsciência dos mortos, conforme já estudamos em Jó 3, 11 a 13, Salmos 115, 17, Salmos 146, 4 e Eclesiastes 9, 10, restarão duas possibilidades principais apenas. Ou se trata de uma alucinação psicoquímica natural sob condições extremas, ou pode ser uma experiência enganosa sobrenatural satânica, conforme 2 Coríntios 11, 14. O engano satânico poderia ser a explicação porque em alguns casos, as pessoas afirmam ter falado com parentes mortos. Contudo, pode ser uma combinação de dois fatores. Portanto, é crucial nos apegarmos à Bíblia, independentemente das experiências que contradizem a palavra, sejam essas experiências nossas ou de outras pessoas. Aqueles que não desejam ser enganados devem se aprofundar no estudo da palavra de Deus e na oração. Caso deixemos de lado esses dois fundamentos da fé cristã, certamente seremos enganados. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. João 5, 39. Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia diariamente com você. Pela graça e misericórdia de Deus.